Oi princesas e meninos também! Hoje eu venho com o tour pelo meu quarto para vocês conhecerem mais um cantinho da minha casa. Então gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí para o crescimento do canal. É isso então, vamos lá! O quarto, gente, já fica aqui do lado da cozinha, do ladinho do cantinho do café. Então entrando, já temos essa visão do ferro de passar, que eu comprei esse organizador para deixar na parede. Aqui embaixo fica esse organizador de sapato do meu esposo. O guarda-roupa, ele é bem espaçoso. Em cima eu deixo algumas malas e algumas caixas de sapato e um bauzinho ali com algumas coisas. Então, a visão toda do guarda-roupa é essa. E esse guarda-roupa de canto é muito bom porque ele cabe muita, muita coisa. Aqui é a sapateira. Aqui eu deixo algumas correntes, brinco, ó. E mais correntes aqui embaixo. Aqui o meu reloginho, que eu coloquei esse desenho aqui da princesa com o príncipe, né? Porque tem tudo a ver comigo, princesas e príncipe. E eu que fiz esses coraçõezinhos vermelhos também com glitter para colocar no relógio. Porque o relógio ali era todo branco, gente, por dentro, assim, não tinha desenho nenhum. E eu que imprimi, fiz os coraçõezinhos e coloquei aí para ficar assim. Essa parede aqui, gente, foi eu que fiz. Que é a mesma parede, é o mesmo sistema da parede lá da sala, né? Mesma forma que eu fiz. Como eu disse para vocês, ainda vai ter no canal o passo a passo aí para vocês. Porque eu vou fazer na casa de uma colega minha, então vocês vão acompanhar aí, tá? Porque na época que eu fiz, eu não esperava que eu ia ser youtuber, né? Então eu não gravei. Mas agora eu mostro para vocês quando eu fizer na casa dela, tá? Então a parede, ela é assim. Fica bem bonito, parece papel de parede, ó. Fica bem legal. Aqui é minha prateleira de bonecas, que a maioria é desde quando eu era criança. Dessa daqui para cá, todas é de quando eu era criança. Só essas duas, né? É, negras que não. Até aquele neguinho ali também é de quando eu era criança. Só essas duas que não. Que eu comprei depois, porque era o meu sonho ter boneca negra, menina. E eu só tinha esse, que é o menino. Nossa, era o meu sonho. Então, quando eu virei adulta, comprei mesmo. Aquela ali, na verdade, foi a minha mãe que me deu, porque eu tinha comentado para ela que era o meu sonho. Então ela comprou. Essa daqui foi eu que comprei, que eu achei linda. Eu deixo elas assim, gente. Tudo no saquinho para não ficar pegando pó. Deixa eu ver se dá para mostrar a carinha da outra. Ó. Ai, quase que eu caí. Olha, gente. Não dá para ver muito, né? Mas, qualquer dia eu mostro direitinho para vocês. E, essas outras aqui. Então, fica essa prateleira aí, com os meus bibelôs de bonecas. Descendo aqui, é a minha penteadeira. Essa penteadeira aqui, ela era uma mesinha de computador. Então, ficou assim. Eu ainda pretendo organizar ela, porque está meio desorganizado. Então, eu vou dar uma organizada ainda. Aí, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês algumas mudanças de organização. Não que eu vá mudar a penteadeira. Vai permanecer com essa daí. Então, esse cantinho é isso, a penteadeira. Aí, eu deixo alguns cremes aqui. É, uma maleta de coisa de maquiagem aqui. Aqui tem algumas coisas de Natal, que eu deixo aqui, né? Então, é isso aí. Aqui nesse cantinho, é a caminha das filhotas, né? Baby e Nina. Mas, as duas troca. Às vezes, as duas estão no mesmo. E é vice-versa aí. Como dizem, elas são branca e preta. Que se entende, né? Branca e preta? Que se entende. Ali, vamos lá. Mostrar de perto. Aqui são nichos que eu fiz de caixa. Eram caixas. E eu fiz esses nichos aqui. Então, ficou assim, ó. Lá atrás, tem um imã de geladeira que eu não coloco, porque é do Rio de Janeiro, quando a gente foi pro Rio passar nossa lua de mel. Então, eu deixo ali como enfeite. Que é bem bonito. Aí, aqui, tem essa gaiolinha muito bonita. Essas duas velas, a torre. Aqui tem esses bichinhos que é desde quando eu era criança também. Aqui tem outros bichinhos de pelúcia. Mas não é desde quando eu era criança, não. Só esse cachorrinho que é. Então, eu deixo assim, de enfeite. Aí, fica assim, gente. Esse ladinho aqui do quarto. Aí, aqui, eu improvisei um ladinho pro meu esposo. De criado mudo. A cama é assim. Box. Aí, eu deixo esses ursinhos aí. Tem esse outro lado, que eu peguei um banquinho e fiz de criado mudo. Aqui, eu deixo um lixinho. Esse abajur que eu acho lindo. Olha que lindo. Aí, fica aqui, ó. A cidade, os prédios. Olha que lindo. Bem bonito. Olha que coisa linda. Muito fofo. A parede é o mesmo sistema de pintura. Só vai mudando as cores, né? Então, ficou assim. Então, o tour pelo meu quarto foi bem rapidinho. Só pra vocês conhecerem mesmo. Aqui tá a cortina. Aqui tá o reflexo, ó. A cor de vinho. E é isso, então, gente. O tour pelo meu quarto. A luminária tá aqui, ó. Ela é bem bonita. Aqui no teto, eu deixo algumas estrelinhas também, que de noite fica florescente. Dá pra ver no escuro. Então, fica bem legal. Aí, a luminária. Foi esse, então, o vídeo de hoje, princesas e meninos. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais o cantinho aí da nossa casa. Olha, não esquece, gente, de curtir o vídeo, de comentar aqui embaixo. E se você não é inscrito no canal, venha conhecer o canal. Veja outros vídeos aí. E é isso, então. Um beijo, princesas e meninos. Tchau, tchau.